Esse é o barega talibã, tá mais famoso que o samba pornô, viado Acordou foi pro plantão, marca sua condição Tiroteio, correria, perdemos mais um cria Os irmão tá boladão, não é a situação Mas é difícil encontrar soldado igual a você Criar de mó tempão, braço menor purão Ironia do destino, Deus quis te levar Mas se eu tivesse o poder dessa máquina do tempo Usava no mesmo momento pra não acontecer Eu tô chorando até hoje, quando começo a lembrar O difícil é saber que você não vai voltar Lembrei de videogame, flipeira, amar futebol Porque a nossa amizade, e além daqui Lalaia, laia, 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 laia Quem lembra do lateral, bota o dedo pro ar Lalaia, laia, 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 laia Saudade do lateral, que não vai mais voltar Lalaia, laia, 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 laia Quem lembra do lateral, bota o dedo pro ar Lalaia, laia, 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 laia Saudade do lateral, que não vai mais voltar Bateu saudades, 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 saudades que eu tenho Bateu saudades, esse é o Varela, tá animou Tá mais famoso que o Samba por novo, viado Acordou, foi pro plantão, marca sua condição Tiroteio, correria, perdemos mais um cria Os irmão tá boladão, nossa situação Mas é difícil encontrar saudade igual a você Criar de mó tempão, braço menor purão Ironia do destino, Deus quis te levar Mas se eu tivesse o poder dessa máquina do tempo Usava no mesmo momento pra não acontecer Eu tô chorando até hoje, quando começo a lembrar O difícil é saber que você não vai voltar Lembrei de videogame, fliperama, futebol Porque é nossa amizade, e além daqui Lá, 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 Valeu saudades